Olá! Esse vídeo faz parte de uma série que decidi gravar respondendo as perguntas mais frequentes feitas a mim através das redes sociais. Você pode assistir outros vídeos acessando o nosso canal no YouTube ou no portal do conselhotutelar.com.br. Aproveite para se inscrever no canal, assim você estará informado em primeira mão a cada novo vídeo postado. Basta clicar neste botão que fica localizado logo abaixo do vídeo no canal do YouTube. Nesse Tira Dúvidas, vou continuar o assunto que deu início no vídeo número 1 dessa série Tira Dúvidas. O que fazer quando delegados, juízes e promotores ameaçam o conselheiro tutelar de responder pelo crime de desobediência? Geralmente esse argumento aparece quando autoridades tentam distorcer a função do conselheiro tutelar, o obrigando a assumir o papel de outro na rede de atendimento. A resposta para esse dilema está no próprio Código Penal, no próprio artigo que institui o crime de desobediência. Veja o que diz então o artigo 330 do Código Penal. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Veja que o artigo fala de ordem legal, quer dizer, uma ordem pautada na legalidade. Se o conselheiro tutelar ou qualquer outra autoridade ou cidadão não cumprir uma ordem legal, deverá sim responder por desobediência conforme o artigo 330 do Código Penal. Porém, é preciso exclamar quando o juiz, um promotor ou um delegado exige que o conselheiro tutelar usurpe função pública ou faça exercício ilegal de profissão ou atividade, é claro que não está dando uma ordem legal. Juízes ou promotores que ordenam que o conselheiro tutelar cumpra o papel de uma instituição ou de um assistente social, psicólogo, pedagogo, não está dando uma ordem legal, por isso não poderá acusar o conselheiro tutelar de desobediente. Força, conselheiro, é preciso enfrentar as dificuldades com sabedoria e utilizando sempre-se da legalidade. Já assistiu os outros vídeos Tira Dúvida no canal do YouTube? Acesse o YouTube ou o portal do conselhotutelar.com.br. Um grande abraço!